estou aqui para mostrar esse aplicativo aqui, vários garotos, vários caras aplicativo muito bom, que aparentemente está no começo do seu desenvolvimento mas ele aparenta ter um futuro muito, muito brilhante eu já passei tudo é um jogo que eu vou tentar invadir a base inimiga usando o meu poderio aqui que pode ser soco, chute, o lançamento de alguma coisa aí eu tenho que usar essas armas contra as armas dele o soco é mais forte que o chute, o chute é mais forte que o lançamento de alguma coisa só que o lançamento de alguma coisa é mais forte que o soco então como os meus inimigos estão usando só soco vou usar só a caixa os lançamentos deixa o lançamento bem aqui não, está devagar, devagar esse aqui aqui esse aqui vou usar esse aqui também eita vai bem fácil esse agora vai usar uma bomba agora vai usar uma bomba eita 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 mais fases nesse aplicativo, eu tenho diversas soluções, só que seria muito bom, se ele evoluir isso mais, se tivesse mais fases, a possibilidade da gente criar fases, de jogar lá no controle dos jogadores, aí esse aplicativo ia ficar sensacional, então é isso que eu deixo aqui para vocês, eu jogo vários gurus ou vários garotos, vários caras, espero que vocês gostem, quem quiser fazer o download, os links estão na descrição, curtam, compartilhem, façam o que vocês quiserem, deixem o like se quiser também, até o próximo vídeo, valeu!